eu ia perguntar né você com toda a experiência hoje de vida e tudo mais olhando aí pra ele lá no passado o que você acha que era o grande diferencial que fez dele essa grande pessoa era um pouco desse modelo mental que ele tinha junto lógico com todo esse treinamento greciano e tal o que você acha? qual era o segredo desse cara? cara ele tinha um talento pra luta que ele demonstrou isso ele começou a aprender judô ele virou um craque no judô ele fazia boxe também ele batia bem boxe fez luta livre, fez tudo ele tinha um talento nato ele tinha um talento extraordinário pra luta e tinha essa sei lá esse mindset muito forte de ser o melhor de fazer o melhor possível ele por exemplo ele cuidava muito do corpo né se alimentava bem e queria estar em forma e se ele pra ele estar em forma ele botou na cabeça que ele tinha que dormir oito horas por dia né porque isso a ciência manda não sei se o professor Carlos fazia isso mas ele comia bem não comia besteira não comia porcaria né e e dormia oito horas por dia então assim se ele não dormisse oito horas por dia na noite ele durante o dia dormia uma hora aqui meia hora ali meia hora ali ele tirava até ele fazia oito horas de dormida por dia então por que isso porque ele né queria estar era espartano né queria estar em forma né então muito determinado muito determinado e cara e é isso que eu te falei né a gente pesava na na mesma balança os dois de sunga a gente pesava a mesma coisa o mesmo mesmo quilograma com gramas e ele era três vezes mais forte que eu entendeu a pegada dele entendeu eu treinei com Maurição e com Macarrão né que são dois cavalos né dois caras muito fortes ele era mais forte que os caras entendeu então é um um biotipo né aliado né se você for querer analisar a coisa mais emocionalmente e a e a a Heila faz isso no livro dela né sobre a família do fato dele ser filho do Carlos criado pelo Hélio né querer ser o melhor pode ser né tudo isso isso conta né mas ele se ele se preparou né ele ele era preparado e não era só preparado esportivamente né ele 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 lia ele entendeu gostava de artes ele entendeu não era uma pessoa bronca era uma pessoa que tava ligado nas coisas dos acontecimentos né na época a gente era uma ditadura militar então na academia discutia-se porra isso né não não era uma coisa bronca era uma coisa de de entender que as coisas tinham que ser melhor pra todo mundo quer dizer socialmente ele tinha uma pegada de justiça social de de tentar melhorar pra todo mundo né então era um cara que era diferenciado né fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de jiu-jitsu pesquisador da história do jiu-jitsu vale tudo MMA e também dirigir vários documentários sobre esse tema tô aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal pra você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo muito mais completo A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL